Finalmente, o equilíbrio cósmico se inverte, presa se transforma em predador, predador se transforma em presa e os cascos sobrepujam as garras. O homem forte se defende sozinho, o homem mais forte defende os outros. Mas, muito bem, eu estava com ele. Muito bem. Matem todos eles! Como se quiser! Cuidado com esse vento! Vai! Ativado! Devagar. Respondeu! Você é o vosso! Acabem com eles. O que estão fazendo? Eu ordeno que ataquem como predadores! A gente cansou de fingir ser uma coisa que a gente não é. Muito bem. Eu acabo com eles. Eu disse a todo mundo. Muito bem. Eu acabo com eles. Isso aí! Fujam! Fujam como presas covardes! Eu vou caçar todos! Eu vou caçar todos! E eu vou cantar. E eu vou... E aí? Tchau, tchau. Tchau.